Obter lead, cara, é um negócio que é uma palavra que, ah, eu tenho muito lead, isso é muito etéreo. Eu acho que o corretor, ele precisa e deve usar a rede social, que é um tema interessante, porque eu vejo alguns parceiros meus, eu tenho muitos conhecidos no mercado, você imagina, e eu vejo o cara usando a rede social, lá com aquela foto, tomando aquela bebida, sem camisa, tal, 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 e é a mesma conta que ele usa para divulgar que tem um produto. Então, minimamente, já que você quer usar como social, e é um direito que você tem, faça um perfil... Eu tinha que ter uma consultoria nisso, cara, a minha está muito zorrada. Passa um perfil profissional, para você interagir com os clientes, você pode trabalhar, e vários corretores faziam, e hoje, mais ainda fazem isso. Eles participam aí de um evento de lançamento, vão para a conta pessoal deles, postam as imagens, fazem os depoimentos, e ficam buscando clientes. Isso vale, o custo é baixo. Agora, a forma de você se preparar tem que ser muito séria, você não precisa contratar uma empresa para isso, eu acho que as empresas maiores, acredito que elas devam estar ajudando, de alguma forma, as equipes a realizarem isso, porque a rede social hoje é muito utilizada, eu recebo muita coisa, e acompanho, eu gosto de acompanhar, para ver que nível de evolução está, a gente não tem como mais fugir disso, Francisco, a rede social, ela é um fato, e não necessariamente para a gente colocar o time que torce, também é, e faz parte disso, para colocar o nascimento do filho, também é, acho, inclusive, que no perfil profissional, você pode, sim, humanizar o seu perfil, e colocar algumas coisas no cunho pessoal. Eu lembro disso, as pessoas colocando. É, e os preparadíssimos, os coaches, os profissionais, que sabem fazer isso muito melhor do que eu, eles até aconselham que você humanize essa relação com clientes, e eu concordo, eu até podia discordar, eu não sou catedrático em nada disso, eu sou um corretor curioso, que no final do dia, eu quero atender melhor o meu cliente. Eu tenho uma vantagem, Francisco, em relação a muita gente que está na corretagem. Mesmo fazendo isso há 40 anos, é muito difícil que não tenha um dia que eu não me apaixone por isso. Mas também tem dia que eu fico com raiva disso. E essa relação... Isso é típico da corretagem, né? O cara dorme feliz, com amor, daqui a pouco acorda com raiva. E, Francisco, não é só o dinheiro, essa relação é viva dentro de mim. Eu faço isso com a paixão que eu faço, porque isso, para mim, é combustível de vida. Eu até tive, graças a Deus, eu não posso reclamar, eu criei filho, ajudei a criar enteado, fiz aí algumas coisas, mas eu vou te falar que o maior patrimônio que eu tenho é moral. Eu entrei numa atividade que eu só ouvia falar mal. Na década de 80, ser corretor, eu não sei, eu achava até que podia ser proibido, porque quando eu falava isso, o pessoal vinha seguido assim de um... A minha mãe encontrou alguém na rua e falou assim, e aí, como é que estão os filhos? Ah, o caçula está estudando sociologia, história. Ah, o mais velho está estudando arquitetura. E o Mário? Ah, o Mário é um bom filho, todo mundo gosta. Não, mas ele está falando... Não, o Mário é muito... Aí, depois de muito, se checa, ele agora é corretor de mãe, falou com um jeitinho, mas é mãe, mãe ama a gente e tal, mas ela tinha receio do que outra pessoa ia avaliar. E você sabe que esse corretor pôde ajudar muito a mãe, a família, os amigos. Então, assim, olhando para trás, é a melhor profissão do mundo que eu podia atingir. Eu estudei direito, eu fiz o FRJ, o terceiro colocado, eu nunca falei isso, vou falar aqui para... Eu fui terceiro colocado na época que eu fiz vestibular porque a atividade da corretagem me ajudou a ficar bom em matemática, que eu nunca fui. Me ajudou a ficar bom em um monte de coisa que eu jamais imaginei que eu poderia ter sido.